Um timaço com Neymar, Ganso, Elano, dirigido pelo multicampeão Muricy Ramalho. Esse era o Santos que entrava em campo diante do Penharol para tentar conquistar a Libertadores de 2011. O técnico lembra daquela noite de quarta-feira com o Pacaembu lotado, que consagrou o então menino. Hoje, camisa 10 da seleção brasileira. É um time muito agressivo o Santos, né? Só que às vezes também, por essa agressividade, fica um pouco aberto, né? E nessa Libertadores, estava tomando muitos gols, né? E isso preocupava muito. Lá vem o Nani, pé direito na bola, batida! Gol! Eu assumo a responsabilidade do empate com o gosto de derrota do Santos. Então, eu saí do Fluminense e resolvi, falei, vou dar uma parada, dar uma descansada, porque estava com sequência muito dura, né? E aí veio o convite do Santos. E aí, é claro, eu analisei bastante. Era um risco grande de assumir, né? Mas você aí começa a pensar em Pelé, na história do Santos, começa a pensar nessas coisas. Não tem como recusar, né? É incrível, né? Você chega na Vila Belmiro, parece que você sente o Pelé lá. Me convidaram para ver o jogo do Santos, antes de eu assumir, que foi contra o colo-colo, inclusive, né? Por mais experiência que eu tenha, assim, no futebol, eu senti um pouquinho. Senti um pouquinho de frio na barriga de assumir esse time, porque aquela camisa branca, realmente, era famosa no mundo todo. Minha estreia foi contra o Serro, em Assunção. E a gente não podia nem empatar o jogo, né? Já é uma coisa complicada, não é? Agora eu vou te contar o outro, é mais complicado ainda. Eu não tinha o Neymar, não tinha o Elano, não tinha o Zelho, porque eles foram expulsos no jogo antes. Quando eu fui assistir o jogo na Vila Belmiro, os três foram expulsos. Então, imagina a minha situação. Está expulso o Neymar, ele colocou a máscara, foi vibrar com a torcida e o árbitro expulsou o jogador. O árbitro devia olhar para o outro lado, porque aquele gol é brincadeira, gol de cinema. O árbitro tinha que bater palma, né? Mas ele cumpriu a lei, né? E o que a gente tinha no elenco era um outro gênio também, que era o Ganso. E aí a gente armou um esquema para o Ganso jogar, e aí o Ganso arrebentou com o jogo e a gente ganhou. E aí o Santos foi embora. Vai entrando, vai entrando, vai entrando! JOOOOOOOL! E tudo começou com o Ganso. Eu assumi a responsabilidade com a ajuda dos meus companheiros, e a gente conseguiu uma bela vitória agora para decidir em casa. Foram muitas coisas, muitas coisas em cima da gente. Mas quem veste essa camisa sabe... Continua aí, que não acabou ainda não. Primeira decisão, a gente ainda precisa ganhar a próxima em casa. Pelo tempo que o Santos estava sem conquistar essa competição, ele não estava nunca no ponto bom. Então a gente tinha que fazer um trabalho atrás do outro até chegar na final. Para mim, o jogador mais fácil para dirigir são as estrelas. Os que pensam que são estrelas, esses são as malas. Esses são terríveis. Eles reclamam de tudo, se o hotel está ruim, a carne está ruim, aquela coisa. São terríveis. Estrelas são fáceis, entendeu? E eles gostam realmente que um técnico chegue e encare eles. Quando me falaram de dirigir o Santos com o Ganso, com o Neymar, com essa turma toda, falei, não, tranquilo, cara. Esses caras eu sei que não vão me dar trabalho. Vai me dar trabalhos mais ou menos, é sempre assim. E eu não tive problema nenhum com esses caras, é o contrário, né? Eu lembro que nós chegamos em Assunção à noite, eu precisava de um lugar para treinar, no campo eles não queriam deixar a gente treinar. E aí nós treinamos lá numa laje do hotel mesmo. Os jogadores para correr um pouco na laje do hotel, eu conversei bastante com eles, né? Mas o mais preocupante foi a nossa ida para o estádio do jogo, a nossa chegada de muita pedra, muita pedra, muita guerra. Era uma guerra, mas era um jogo. Porque era decisivo para eles também, né? E me lembro do jogo todo, ou seja, a torcida do Santos empurralada num cantinho. E ela pedra o tempo todo, e eles foram para o nosso vestiário, chegaram tudo cortado, né? O bagulho está louco! E eu vi tudo isso de perto, né? Eu tinha que orientar nossos jogadores e ao mesmo tempo, estar olhando os torcedores passando na sua frente, no seu vestiário, tudo quebrado, tudo com a cabeça cheia de sangue. Então, isso é terrível, porque não é que tira o foco, o foco é o final, mas tu deixa apreensivo, porque era um torcedor, o cara sai daqui do Santos para ir até lá, e aí chega daquele estado, o universiário, e não era uns, eram vários, né? Porque era um, ela empurralada demais o torcedor do Santos, né? E isso me preocupou um pouco, porque em relação aos jogadores, né? Porque os jogadores também estavam vendo, né? E aí, é claro, você sente um pouco de receio, pô. Como é que vai para campo vendo todo esse desastre antes do jogo? Então, eu tinha que dar muita tranquilidade para eles, para encalar todo aquele desafio, ou seja, o nosso time desfalcado, o torcida sendo pressionado, nós íamos ser muito pressionados, porque o estado estava lotado, né? E fomos. E eu no banco também, tomei algumas pedradas, tomei, sabe, cortei um pouco aqui sobre você, e foi uma guerra, aquilo não foi um jogo de futebol. Todas as vezes que times argentinos e uruguaios jogam contra a gente, eles criam algum clima. Sempre eles criam algum clima, e nós entramos nesse clima. A gente sempre entra na provocação deles. Os argentinos e os uruguaios são muito bons nisso. De provocar dentro do campo, de falar coisas no ouvido do cara, de xingar o cara, de fazer coisas terríveis, que a gente não pode nem falar aqui. Para provocar, porque o jogador brasileiro, ele realmente não tem esse sangue frio para aguentar tudo isso. A gente está lutando contra tudo. Os caras estão se fazendo de vítima, mas não vai nessa que a gente pode se dar mal, né? E lá foi muito duro também, entendeu? E eles usaram muito isso, né? Ah, o Santos tem a obrigação, porque o Neymar ganha não sei quanto. Então, jogaram toda a responsabilidade para a gente. Toda. E nós pegamos. Como é gostoso jogar contra também. O sabor da vitória é demais. Então, está todo mundo contra a gente, né? Está tudo contra, o nosso time não está bem. Então, é o momento, agora é o momento, cara. Eu gosto de ver, mas eu tenho certeza que a torcida do Santos vai lotar o Pacaembu, não vai ficar atrás, vai fazer uma festa muito bonita também. O Santos foi muito bem fora de casa, mas a gente sabe que a gente pode mais. E no Pacaembu, a gente vai mostrar. O Santos que foi para o final. A Vila Belmiro não podia jogar, porque era um estádio pequeno, né? E o nosso time era muito acostumado a jogar na Vila Belmiro. Sempre as decisões foram lá e a gente ganhava, porque o nosso time lá era muito forte. E aí também surgia a oportunidade de a gente jogar num estádio maior, né? Tipo o Murumbi, algum estádio assim grande. E eu disse não. Porque, claro que financeiramente para o Santos não era bom. Porque você tem que jogar, cada vez que eu jogo num estádio maior, a renda é maior, você ganha mais dinheiro. Só que eu expliquei para a diretoria, vocês querem dinheiro ou querem o título. Vocês têm que escolher. Porque se vocês perderam um pouco de dinheiro agora, vocês vão ganhar na frente. Porque nós vamos para o Mundial do Japão, nós vamos ganhar o prêmio da Libertadores, nós vamos... Vocês têm que escolher as coisas, né? Então, o Paquembu, pela qualidade e do jeito que nós vamos pôr, vai virar um caldeirão também, que é o que a torcida do Santos está acostumada na Vila Vermelho, vai fazer lá a mesma pressão. É a decisão da Libertadores da América. Você vai curtindo a imagem bonita do Vale do Pacaembu, onde está o estádio Paulo Machado de Carvalho. É o jogo da nossa vida. Vamos largar tudo lá dentro. Aí depois a gente se mata. Mas vamos largar tudo lá dentro. É o jogo da nossa vida para entrar com a história. O torcedor do Santos, plenos pulmões. Vamos ser Tri Santos. Vamos ser Tri Santos. Já também o Santos está aparecendo. Alegria, alegria. Vamos embora, hein? Vamos ver o que eu posso passar. Os dois times estão em campo. É a decisão da Libertadores da América. Vai começar a decisão da Libertadores da América. Apitam a árbitro, a bola rola. Vai sobrar emoção na sua televisão. Criou uma avalanche branca. Era uma coisa impressionante a vibração dele. Certo! 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 Neymar bateu para cima da marcação. Opa! Chegou por baixo, fazendo a falta mais dura. Isso é uma coisa já prevista. Ou seja, na palestra e na semana toda. Olha, eles vão bater na gente o tempo todo. Porque eles são inferiores a gente. E vocês vão ter que aguentar, cara. E quanto mais bater, mais a gente tem que jogar. Porque o nosso jogo é de jogar, é técnico. O nosso jogo não é de força. O nosso time era um time pequeno, era um time leve. Então não tinha como... A gente não tinha como equiparar com ele na pomada. Porque o time dele é muito pesado, muito grande, muito alto. E a gente tem jogadores, por exemplo, como o Neymar. O Neymar é o tipo de jogador que se você bater nele, aí que ele vai pra cima de você. E é o que ele fez no jogo todo. Dominou tanto a enfiada de bola pro Neymar. Não achou na dividida com o Gonzalez. A bola sobra para o Sousa. Como é que você vai começar uma palestra com o árbitro? Por quê? Porque os jogadores têm que saber que tipo de árbitro vai apitar o jogo. Então você tem que analisar o árbitro. Por quê? Porque esse cara pode fazer uma diferença. Ele deixava correr. E deixar correr era bom pro Benharol. Porque era porrada atrás de porrada e deixava. Só que você tem que orientar seu jogador. Não para na jogada. Não para na jogada que ele não vai dar falta. A única maneira de parar o Neymar é na porrada. Não tem outra. Porque ele vai te deixar fora da jogada. Porque ele é muito habilidoso. Ele improvisa demais as coisas. Você nunca sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando ele saltava, se ele não saltasse, ele já estaria quebrado até hoje. Por quê? Porque quando vem a pancada, se você fica no chão, você quebra. Não tem como. Quando ele te pega no alto, ele não te quebra. Ele te machuca, mas não quebra. Então, não era aquela simulação. Era uma coisa de defesa dele. Aí você vai falar, mas ele saltava. Mas isso aqui é o quê? Que ele fique lá? Se ele vai ficar lá, eles vão quebrar ele, cara. Porque não tem jeito. A pancada é forte. Então, ele achou uma maneira de sair das pancadas. E de não sair das características dele, que era a coisa marinha no futebol, que é de bra. Então, volto a repetir. Nosso time era muito bem formado de tudo. Inclusive dessa arbitragem, que ela é diferente. Ela é muito diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Tá aí o Elano. Toda a concentração do Elano. Essa câmera mostra bem a imagem pra você. Lá no fundo do goleiro. O juiz vai autorizar a cobrança. Lá vem o Elano pra cobrança por cobertura. Nós tínhamos o craque do time, que era o Neymar, mas ele era o mais experiente do time. Ou seja, ele é o cara que pensa o jogo. Ele é o cara que faz a leitura do jogo. Porque o treinador, ele tá ali antes do jogo, importante demais na sua palestra e tudo. E na beira do campo não tem como passar todas as coisas, né? E tem que ter um cara dentro do campo. Então, o Edu da Sena traz o experiente e o Elano dentro do campo, principalmente do meio campo pra frente, orientando os jogadores e também jogando, né? Porque o Elano é um cara que pensa demais. E tem a bola parada. Então, o Elano é um jogador do nosso time, ele é um dos mais completos, né? Não o craque do time, mas o mais completo do time, em todos os sentidos. Do passe, do chute, do pensar do jogo, entendeu? Então, ele foi fundamental na nossa conquista. O Freitas botou a mão na cara do Ganso. O Ganso falou... O que passa? O que passa, companheiro? O cara mais tranquilo do mundo é o Ganso. Se você chegar pra ele e mandar ele pra aquele lugar, ele não vai estar nem aí com você, entendeu? Se você dá um chute nele, ele não tá nem aí com você. O Ganso, ele quer ficar na dele, quer jogar a bola dele, quer ir pra casa dele, dormir. O Ganso é mó... Meu, tá nem aí com nada. O Ganso não fica nervoso nunca. Pode ser que ela... Afinal, tava todo mundo nervoso. O Paquembu, o negócio que só tinha uma pessoa no Paquembu que não tava nervoso, era o Ganso. Então, eu queria poder dar a tapa na cara dele, fazer o que quisesse com ele, porque é o estilo dele como pessoa, entendeu? Então, e ele está vendo, você vê, o time dele está orientado pra fazer isso. Só que esses caras que eles escolheram, que são os principais, Neymar e Ganso, esses caras que eles escolheram pra tirar do sério, não tiravam. Primeiro que o Neymar tava bem preparado e o Ganso, você nem precisava falar. Maruca, apita o árbitro argentino, Sérgio Pessota, a bola volta a rolar. Maruca, passou bonito, acelerou o jogo, grande toque do Ganso de Letra. Olha o Maruca chegando, invadiu pela esquerda, pode bater no gol pro Neymar, a batida. Eu tava um pouco distante, porque a gente tava, o nosso banco lá do contrário, né? Mas o jogador, isso era uma festa enorme lá, né? Explode o Pacaemun! Finalmente sai um gol na decisão da Libertadores! E tinha que ser de Neymar! A jogada foi bonita, a jogada foi muito bonita, porque a participação do Ganso e do Arouca. Porque o Arouca era um diferente também, eram os volantes, aquele que não era um volante marcador, ele era um jogante criador. Então, ele caiu muito bem do que pensa o Santos em termos de futebol. Então, a jogada, ela foi excelente. E aí, é claro, uma jogada é daquela. Você prepara tudo uma jogada e cai no cara que não vai perder. Esse não vai perder, ele não vai te perdoar. Outros vão fazer, como por exemplo, o Zé Love perdeu um gol que é incrível. Pra fora! Inacreditável! Esse não perde, ele não vai, se ele tiver uma oportunidade, ele põe pra dentro. Porque ele é especialista, Neymar é especialista e ele é frio pra finalizar. Entendeu? Então, na hora que saiu a jogada e caiu nele, a gente já levantou do banco. Todo mundo já levantou do banco, porque sabia que ali era quase 100% o gol. Porque ele não perde. Naquele tipo de jogada, ele de frente pro goleiro, não tem jeito de ele perder, entendeu? Então, a gente já, todo mundo levantou do banco e é claro, aí saiu o gol, a gente festejou demais, né? Porque ali abriu, né? Abriu o caminho e a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Porque o jogo tá um pouco nervoso. E aí, é claro, foi uma festa só. Elano, vai arriscar? Não, preferiu o Danilo. Chegou cheio lá pelo lado direito. Fez o corte, foi pra dentro da grande área, bateu direto! Gol do Santos! E ele tava aberto e ele deu um corte pra dentro do campo e deu com o pé esquerdo no cantinho lá. Que não era, ninguém acreditava que essa bola ia entrar, mas ela foi tão precisa, ela foi tão consciente de parte do Danilo, né, que o goleiro se estipou todo e não teve jeito. Então, foi um golaço e aí eu vejo ele indo pro Alandado festejar, né? Foi muito legal. E ali, ali a gente deu tranquilidade que a gente chegou a falar, não, agora já era, agora não tem como. 2x0 no Paquembu, então a gente tava com o jogo na mão, praticamente. Voltou por dentro o Retta Vizcaia, encara a marcação da Roca. Boa bola aqui na direita, Espanha na Fátil, cruzada no desvio, vai entrando! Gol do Penharol! Isso mexeu um pouco com a gente, mas mesmo assim a gente continua jogando normalmente, perdemos muitos gols na sequência ainda, né? Pode puxar o contra-ataque, são 4x2, é só caprichar. Pará arranca pelo lado direito, pro Neymar, dentro da área, vem o goleiro, a batida vai entrando! Na trave, Zé Eduardo pra fora! Que fase, Zé Eduardo! O Neymar deu um tapinha, tirou do goleiro, a bola pegou na trave, olha o Zé Eduardo, agora eu te consagro! E mandou pra fora! O Penharol ainda acredita, chegamos a 47, Martinúcio, pará, toma a bola dele! O que passa, o que passa, companheiro? O torcedor do Santos já bota pra fora o grito de tricampeão, o banco pede o final do jogo, está terminando a Libertadores 2011. O juiz olhou pra fita, acabou! A América se veste de branco e preto! De Pelé a Neymar! O Santos é tri-emoção! O Santos é tricampeão da Libertadores da América! Mais uma geração brilhante que vai sendo consagrada! E os uruguaios estão quebrando o pau ali! É um cara que invadiu o campo! Briga muito grande! Nossa! Loucura! Foi uma coisa incrível, o que está acontecendo, cara? Um final ruim, né, cara? Um final ruim, porque o jogo foi bonito, toda aquela coisa, aquela festa da Sociedade do Santos pra vibrar. E manchou um pouco, esfriou um pouco essa festa, né? Eu pedia muita calma pros caras, né? E eu tava justamente com o lado do treinador deles, conversando e pedindo calma pras pessoas. Porque lá é futebol, né? Não é guerra, né? O torcedor invadiu o campo, agrediu o jogador do Penharol. Os jogadores do Penharol foram pro Revive e quebram o pau! Eu vinha de 10 anos seguido ganhando títulos. É muito difícil acontecer isso com um treinador. Só que esse título eu não tinha. Esse título era muito importante nesse... Era a cereja do meu bolo aí, sabe? Eu precisava desse título, né? E tanto é que algumas pessoas ficaram meio bravas quando eu falei isso, que eu merecia esse título. Não sei porque eles ficaram bravos, mas eu sei porque eu merecia esse título, porque eu trabalhei demais, né? E eu tava atrás dele, né? Então, eu acho que tinha alguém que merecer, acho que eu merecia sim. Deixa eu ver aqui o Muricy, emocionado. Muricy, foi dar um beijo. Tá aqui o Muricy. Foi dar um beijo no Neymar, emocionado. Foi pra falar pra ele que ele, pô, ele tá jogando demais e que foi campeão merecido. Eu queria falar que meu, que ele foi muito valente, né? Nos dois jogos foi muito valente, teve muita personalidade, né? Não fugiu da do pau, como ele sempre fez. Isso eu não falei pra ele, não é, que eu tô falando agora. Você tem que ver, ó, que eu tenho certeza que ele vai ouvir. Mas o que eu queria falar pra ele é isso, que ele foi brilhante. Vem cá, mas um cara que é campeão em todo lugar que eu fui, pô. Eu fui até ter campeão brasileiro, pô. Não é fácil, né, cara? Eu fiz, eu sempre faço um bom trabalho. Agora, é, acertei aqui, né? Acertei aqui, mas sempre lutei em todos os lugares. Eu posso dizer uma coisa, eu acho que eu mereci esse título, cara. Sem sacanagem, pô. O que eu lutei por causa disso aqui, eu acho que eu merecia. Aqui é trabalho, meu filho. Eu acho que é muito trabalho, não é pouco agora. Aí é um desabafo, né? Pô, eu chegava perto sempre, mas não ganhava. Mas tem os outros que querem ganhar também, né? E aí, é claro, eu acho que é o que eu falei, eu usei essa palavra. Eu acho que eu merecia ganhar essa Libertadores. Foi isso que eu lembro que eu falei. Eu merecia ganhar essa Libertadores, né? Tem coisa no futebol, ou na vida nossa, que a gente tá sentado no dia a dia, assim, assim, sozinho, porque quando a gente tá sozinho, a gente pensa nessas coisas, né? E eu tô, às vezes, sozinho e eu penso nisso. Eu penso nisso porque é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que passou no mundo todo. Ou seja, amigos meus, por exemplo, do México, me ligavam. Falaram, meu, que coisa incrível. Meu, essa imagem é demais, cara. Porque foi uma coisa que não foi preparada. Eu tava dentro do campo, de repente, o Pelé vem, me agarra pro trás e me leva. Pelé! 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 E ainda ele trotando, correndo, pô, eu não acreditava que ele tava do meu lado, né? Porque, pô, ele desceu, eu sabia que ele tava no estádio, mas não sabia que ele ia lá, né? E ele me abraçou do lado e me levou pra dar a volta olímpica. Pô, imagina, o Pelé, né, cara? É o rei, pô. Então, essa imagem, não esqueço nunca mais, porque foi, acho que, uma das maiores emoções da minha vida, né? Porque meus filhos ficaram todos, assim, emocionados, meus amigos, porque o Pelé é o Pelé, né? É o rei, cara. E foi uma coisa dele, né? Uma coisa espontânea, uma coisa que eu nunca esperei isso, né? De dar a volta com o Pelé. Então, você imagina o que eu senti naquela época e eu sinto ainda quando eu vejo essa imagem e quando eu lembro essa imagem, eu fico emocionado, porque é uma coisa que vai ficar guardada pro resto da minha vida, né? É um sonho, né, você ser treinador, principalmente num time grande. É muito difícil, porque você se esbarra em vários obstáculos, né? Você tem que ter muita personalidade, tem que trabalhar demais, é uma loucura, você tem que abrir mão de muitas coisas, né, da sua vida, né? Você tem que abrir mão da sua vida, porque você não cria mais seus filhos, você nunca tá com sua esposa, você não tem mais amigos, você é o único cara que perde no futebol. A verdade é essa. O treinador só perde. Quando ganha, ganha todo mundo. É o único que perde. Você é um pouco solitário. O treinador de futebol é muito solitário, porque na derrota ele não tem com quem conversar, a não ser que a minha esposa, que era a única que me ouvia, né? Mala, deixa eu chegar em casa, tem que falar de futebol pra esposa. Agora, ser treinador pra mim foi tudo na minha vida, cara, porque eu fui um bom jogador, né? Mas aí tive condusão séria e parei, mas eu fui muito mais treinador do que jogador. Fui muito melhor, apesar que joguei bem. Então, pra mim, na minha vida, ser treinador é tudo. Ou seja, eu sou reconhecido hoje porque fui um bom treinador. E acho que não tem preço, né? Quando você... Uma conquista, meu, é a coisa mais gostosa do mundo, cara. É a... não sei, a gasolina do treinador é um título. Ele acha que ele não vive sem isso. Eu, principalmente, eu ia atrás demais. Eu era muito atrás de título. Então, é uma sensação incrível, cara. Porque eu sinto falta um pouco disso. Dessa sensação de vitória. Mas eu, graças a Deus, tô muito bem agora. Eu, graças a Deus, tô muito feliz. Eu, graças a Deus, tô muito feliz. Eu, graças a Deus, tô muito feliz. Obrigado.